A gente continua fazendo a trilha aqui no Seringal Cachoeira, no município de Champurey, acompanhado dessa personalidade aqui dos assuntos florestais, o seu Nilson Mendes, que vai mostrar para nós agora um exemplo jovem aqui de uma preciosidade da floresta. Um dos chás mais gostosos que existe da floresta, que é a preciosa. Aqui a prancha já foi cortada e ela brotou. Aqui você vai ver o cheiro de uma canela especial. Por que preciosa que ele falou? Essa questão é um nome preciosa, porque aquela canela que é plantada no sul, quando você faz um chá, ela faz uma babice. Ela cria uma baba, se você não tomar logo. E essa aqui não. Se você fizer um chá e guardar, ela permanece sempre. Mas essa planta é uma das composições mais importantes quando você faz um xarope para matar um câncer. Por exemplo, quando você põe um pau d'arco roxo, uma espécie que cura um câncer maligno, você põe isso aqui porque ela vai acalmar o sistema de neufragia. Ela dá um lanchamento muito bom, relaxa o organismo e ele vai operar o pau d'arco. E você põe outra espécie que se eu ver, e eu vou mostrar também, que chama de catuaba, ou a que eu já falei ali atrás. Se você botar uma composição de catuaba, porque assim, quando você está querendo combater um câncer, o sistema de neufragia sofre e o organismo também. Então o câncer, enquanto está morrendo, a planta está fazendo já a reposição, a superamento de fraqueza que o organismo pode sentir pela cura do câncer. A preciosa, o nome científico dela é a niba canelila. Então a preciosa é a canela da floresta. Além dessas propriedades que o Faneuço falou, ela é digestiva, é calmante. Quando você está estressado, cansado, nervoso, você põe um chá dessa planta, você vai ficar tranquilo, sereno, vai dormir bem. Então é anti-estresse, além de ser digestivo. E mais de tudo, é uma delícia que a gente come até com bolacha, né? Tomar ela até é gostosa. É muito gostoso. Delícia mesmo. É talvez, na minha opinião, o chá mais gostoso que eu encontrei aqui na floresta amazônica. E ela dá uma árvore bastante grande. Se ainda for possível, nós vamos mostrar o nosso problema. Chega até 3 metros de conferência. Essa aqui é uma filhota. Essa aqui é uma filhota. Valeu, preciosa. Então nós estamos aqui chegando nesse cacauí, que chamaram de cacau de macaco. Vocês viram quando a gente falou ali do Guaraná, que se tiver pressão baixa, pode tomar o Guaraná, não tem problema. Mas se tiver pressão alta, não tome. Já o cacauí, ele é o contrário disso. Se você tem pressão baixa, evite tomar suco de cacau. Se você quer, tem problema de pressão alta, aí sim, pode tomar o suco do cacau, que vai imenizar o problema de pressão alta. Mas é o suco da fruta. É, isso da fruta ou da casca tem o mesmo efeito. Por isso que a gente recomenda, porque no comércio a gente acha o suco do cacau. E na floresta achamos a árvore em si. Isso aqui, mas é o cacauí, é uma espécie menor. Isso, é o cacau de macaco. Mas todo cacau tem esse poder de baixar a pressão, se você tiver pressão baixa. É aqui, qual é a época que ele dá fruto? Olha, acabou de produzir agora. Recentemente estava cheio de fruta, os macacos comeram tudo. E os animais comem também, né? É. Tá bom. Cacauí. Então, bem do lado, nós estamos aqui com outra espécie muito importante para a vida do ser humano. Aqui, quando as pessoas começam, às vezes, ao fechar ou dar um tiro no bugio, ele baixa para pegar a folha, para evitar a secreção, quer dizer, a hemorragia. Então, essa planta, que é chamada de ciparuna, mas é uma quaricuara popular, você pode rapar ela aqui e tirar. Conforme o tamanho do golpe, do perfuro, você tira um pouco da casca e pode pôr em cima. Isso vai ajudar também a questão da secreção, a hemorragia. É mais vagulante, né? Ela é coagulante, é anti-hemorragia. É coagulante. É coagulante. Então, o cheiro é muito forte também, né? Tem. Então, a quaricuara branca, se eu falar. A quaricuara branca, que é uma ciparuna, você pode dar um corte, aí você sente o cheiro, ela tem um cheirozinho meio infarento. O macaco pode fazer a parada hemorrágica dele com a folha, a massa, uma cera-folha e põe no local. Acabou de pôr. Isso é verdade, né? Tem algumas plantas que os bichos usam e o sarniço conhece bem as plantas que os bichos usam. Essa aqui é uma delas, o macaco. Essa aqui é uma pronta fantástica, que eu conheço. Vamos ver o que o senhor Nilson tem para me ensinar dela aqui. Fala aí, senhor Nilson. Então, João Brandinho. João Brandinho é uma pípera da vida. O popular familiar dele, a família dele é piperaça. Ele tem uma grande família, mas com a especialidade que ele tem, só ele. Esse aqui é um estimulador de olfato. Isso aqui, quando você está exigindo mais sal na mesa, pode pegar João Brandinho e mascar ele. Ele vai estimular, quer dizer, é um estimulador. Ele também tem propriedade de anestésica. Se você tiver um dente doendo, um martigou, vai parar de doer o dente na hora. Mas também, quando o senhor quer rastejar um animal que não deixa pegada, usou muito aqui, você sente o animal há um minuto. Então, não fica fácil de você saber para que lado foi o bicho, pelo cheiro. Ele aumenta a nossa capacidade de recepção. É um estimulador de olfato. E tem muito breuzinho aqui nessa floresta? Tem, mas essa é uma planta de beira de rio grande, como o Rio Negro e outros. Tem muito João Brandinho na beira. Aqui é uma espécie mais rara. Já naquela região da Amazônia, em Manaus, Belém, você vai encontrar muito mais em abundância. Você que conhece o jambu, você sabe que o jambu tem aquela distingência, aquela dormência. Então, a substância do João Brandinho parece aquela mesma dormência. A diferença é que aquele é uma asterácea. Asterácea é para o alimento e esse aqui é remédio. A diferença é que esse é a píperácea e o outro é asterácea. E o jambu é para o alimento. E também serve até como digestivo também. É por isso que ele está misturado ali no acacá. Valeu, vamos em frente. Você já viu no bloco anterior a preciosa, que é a canela da floresta. Agora eu vou te mostrar o cravo da floresta, que é o nosso cipó cravo, que tem o mesmo princípio ativo do cravo que você conhece, o cravo da Índia, que é o eugenol. E aqui, o senhor Nilson está mostrando um que está bem aqui na nossa frente. Muito bonito, por sinal. Esse cipó que chega lá no alto. Então, você percebe que as pessoas falavam que tinha cravo só na Índia. E a gente acabou achando cravo na Amazônia. E a floresta é cheia de cravo. Mas, olha, é cravo puro. Sabe o mesmo sabor, o mesmo cheiro e a mesma propriedade, né? Mesma propriedade e tem a mesma serventia. É. Há quem considera o chá do cipó cravo como afrodisíaco, porque ele é energético e broma assim, para aumentar a derividade masculina. Eu vou pegar e vou levar, lógico, um pedaço de cipó cravo para mim, né? E ficar mais forte. E é gostoso, né, senhor Nilson? Muito gostoso. É muito colocado em doce para ajudar a repor as energias que você está perdendo. Então, isso é muito bom para as pessoas que praticam esporte, alguma coisa. Eles podem pegar, utilizar cravo em doce ou em mingau. Ele vai estar... Para recuperar a energia. Não precisa de uma dosagem grande. Você pegar três pedacinhos, coloca num quilo de doce e está maravilhoso. E tem outra coisa. Tem regiões próximas a Manaus que você já não encontra mais cipó cravo. As pessoas já colheram tudo, já utilizaram tudo. E é muito bem, muito bom ver esse exemplar aqui, bem grande, que possivelmente está reproduzindo, né? E está espalhando aqui a semente. E bom, a semente dele chega a dar uma vagem com 15 a 20 centímetros. Oh, que legal. E na hora da queda da semente dele, é a hora de você colher, porque ele cai verde. E é a hora de aproveitar, porque aí você tem muito sem tirar. Agora, quando você vai colher na própria espécie, você procura uma guia. Certo, para não prejudicar aqui embaixo. E matar o cipó. Exatamente. Bom conselho. Esse é o nosso cipó cravo. O cravo da floresta. O cravo maravilhoso, afrodisíaco. Então, nós estamos aqui numa espécie que popularmente chamaram de mamuí, jaracateá espinosa, cientificamente, e família cacarecácea. Mas a gente chama, popular aqui na nossa região, de mamão da mata. Ele dá um mamão e ele mata as verminoses, claro, porque ele é rico em potássia. Então, quando a gente, quando os animais, como galinha, pegam tifo, ou febre tifoide, a gente derriba essa árvore, tora um pedaço, abre, elas comem o miolo dessa árvore e levanta tudinho, não cai mais com a doença das árvores, né? Febre tifoide das árvores. Isso, combate a febre tifoide. Ele tem um, o cerne dele é mole também, quase igual do mamão, né? Isso serve de ração para galinha. Ah, tá. Na realidade, essa é a primeira vez que eu estou vendo essa espécie. Ele tem uns acúlios, né? Tipo de espinho, mas não é espinho. Espinho é quando vem da madeira. Esse aqui vem só da casca, parecido com outras espécies de plantas que eu conheço. Jaracateá da mata. Isso. Tá certo, então. Se come também, não? A gente come o mamão. Pode fazer o mamão. Isso ajuda a imunizar. É claro que o mamão, ele é muito digestivo. É muito rápido. A operação do mamão é muito rápida. Tá. Pronto, nós vamos agora. Nós vamos seguir para a mantida que vamos lá. Esse é um filhote de pau d'arco roxo, que chama de tapebuia e pé, que é o científico dele. Família Bignoniaceae, mais esse pau d'arco que você tira na asta, três pedaços de casca e você mistura com a catuaba e com a canela preciosa. E aí vai ajudar a combater um câncer maligno. Certo. Para você saber exatamente qual que é a espécie, você olha aqui para as folhas, cada folha tem cinco folheulos, então você não tem errado de reconhecer, né? E é como uma mão. É, exatamente. Está pronto aí para servir. Cinco que formam a palma da mão. Vou pedir para o Grijó mostrar, né? Então isso vai deixar você na certeza de que é o pau d'arco. Olha aí o mulateiro aqui na trilha. Opa. Esse aqui deve ser o Magistocaule, o Palicofelum. É uma rubiácea. Isso. Esse não é uma mistácea, é uma espécie de rubiácea. Isso. Mas também tem poder de cura. Ele tem, você tira, como ele repõe casca o tempo inteiro, se mantém limpo, e isso mostra para a gente a sua vantagem de cura. Então, se você fizer um cozimento, lavar uma enfermidade, ele ajuda a cicatrizar. Tem uma espécie de mulateiro que ele é mais rico do que esse ainda, que ele não é uma rubiácea. Ele é uma espécie que tem a propriedade mais forte do que esse para cicatrizar. Esse aqui é menos do que o outro. Esse aqui é o Calicofeilo Magistocaule. O outro que ele está falando é o Calicofeilo Escruciano, que também é mais perto do Rio, não é isso? Isso, na beira de Rio Grande tem bastante. Mas eu gosto muito desse aqui também. Ele tem, não é tão linheiro quanto o outro é mais linheiro, né? Mas, olha, essa característica que o senhor Nisson falou, dele estar sempre com a casca verde preservada, mostra a atividade funcional dele. Ele tem uma ação importante na regeneração celular. É por isso que ele é tão apreciado pela indústria, na questão da pele, né? Para evitar rugas, não é isso? Para cicatrizar, para tirar manchas. Esse é o nosso mulateiro, mulateiro eterno. Sim, sim, sim. Essa é uma farmácia chamada de sucupira preta e é uma espécie riquíssima e ela tem poder depurativo. Quando você acha semente, você masca, vai chupando uma semente, aqui ele achou uma semente e essa parte verde está exatamente mostrando a semente como é que é, parece assim um embriãozinho dentro, uma lava dentro da cápsula. Ela é forma de cápsula porque é uma farmácia, mas ela é rica, rica, rica para depurar e também tem poder anticanceriano. E é anti-inflamatório também, né? A sucupira é muito anti-inflamatória, dores reumáticas, dores de modo geral, dores dos nervos. E nós temos um cipó, é interessante a lava. Oitano, lá na sucupira, desce, tem lá em cima, se você pegar no aberto, você vai ver uma espécie com uma folha bem longa. Isso chamaram de cipó de fazer paneiro. Esse cipó, essa torceira de cipó, isso aqui, ela é rica contra a mordida de abelha, abelha. O nome desse cipó é... É abelha, arácia. Abelha. Arácia. E se você cortar ele... E se você corta, ela sai uma seiva, você pode botar três gotas dessa seiva em um copo de água e tomar, vai combater. Pode ser que elas vão atacar. Vai combater mordida de aranha ou ferrada de tucandeira. Você lembra daquele mulateiro que a gente mostrou? Olha aqui o outro exemplar. Bonito, do calicofeiro mesmo, em Estocolmo. Esse que está bonito. É, esse que está bonito. Ele está florando. Ele está soltando flores aqui. É. E... Uma arrobiácia, né? E se você ver, se pegar essa flor, tirar lá em cima, a flor desse dele, e você fizer um corte, dá para fazer afogado para comer. Ele é delícia. Ele é... Ele é... Ele tem um sabor gostoso. Entendeu? Então, dá para fazer coisa para comer. Vocês estão vendo o mulateiro aqui. É pela primeira vez que eu estou podendo mostrar para vocês a flor do mulateiro. Esse calicofeiro magisto caurico, o mulateiro da floresta, terra mais alta. É uma flor lindíssima, olha. Como se trata de uma arrobiácia, né? Ela tem aqui essa cloração avermelhada, rubi, né? E tem uma coisa que eu aprendi agora com o seu Nilson, que é também... Ela tem uma parte comestível. Eu estive experimentando. É uma delícia. É uma delícia. Essa é a primeira vez que eu estou experimentando, sentindo o gosto da folha, aliás, da flor do mulateiro. Já que eu já falei tantas vezes nos nossos programas das propriedades medicinais dessa espécie, né? Que é fantástica. Mas essa aqui eu aprendi com esse xamã aqui da floresta, com o seu Nilson, que é comer a flor do mulateiro. Deve também dar uma renovada nas nossas células interiores. São Nilson achou aqui uma sorocuína. Ela tem uma batata enorme, é isso? Tem, mas só que a batata dela está muito profunda. Tem um metro, um metro e pouco de flor dentro. Dá muito trabalho para tirar. Não, não precisa tirar não. Mas ela tem serventia, essa batata dela? Essa batata, eles utilizaram muito antes de conhecer outras espécies. para a mordida de serpente, porque ela é rica de ferro. É por isso que é sorocuína, né? Isso. Aí eles cavavam, tirar, ralar, fazer o chá e combater uma mordida de serpente. Ah, tá. Então, erra a sorocuína. Essa aqui ela dá maior também, ela fica mais... Fica. Ela sobe e vai lá no alto das árvores, porque ela é uma liana, é um cipó. Então, a tendência dela é que parece uma árvore quando nasce, e depois ela vai enrolar e vai chegar lá no alto das árvores. Vai buscar a luz. Então, você conheceu a batata socuruína. Um antiférico natural, utilizado antigamente para combater os venenos de cobra. Você quer o cipó d'água ou não? Hum? Esse cipó aqui, o cipó d'água? Esse é o cipó melanceiro. Cipó melanceiro? É. É um cipó, é uma cúcula orbitácea. Mas você tem muita água dentro, não tem? Isso eu tomo mais para tomar, mas também é bom para evitar queda de cabelo, o pessoal do alcoala, as cucurbitáceas são ricos para isso, né? É, isso. Esse cipó melancia é uma das plantas utilizadas também quando você está na floresta sem água, se você está sem poder beber água, se você encontrar o cipó, tem que identificar bem, esse cipó melancia, que vai poder te dar água suficiente para você continuar na sua caminhada. E é bom para a circulação também. Isso, agora a circulação. Bom, caminhando aqui na trilha com o seu Nelson, eu encontrei uma das plantas mais utilizadas hoje em dia, que é o cipó unha de gato. E esse aqui é o verdadeiro, né? É. Que ele tem aqui essa... Ele tem um espinho enrolado. É, tem um espinho enrolado, que é um cara guianenses e tem esse espinho assim, mais certo, que é um cária tormentosa, que é o mais estudado, mais reconhecido. O senhor conhece alguma propriedade dele assim, para que que se usa aqui na região? Olha, aqui as pessoas gostam de usar até em chimarrã ou tereré, porque para combater a inflamação de coluna ou também a inflamação de próstata. E a toma já para prever, não precisa ter. Na verdade aqui eu não conheci nenhum caso de próstata dentro desse seringal, mas é uma planta muito rica para isso. Ele é anti-inflamatório, como o senhor Nilson falou, super anti-inflamatório, combate as dores, combate a alergia, anti-alérgico também. E tem uma substância chamada rincofilina, que é anti-cancerígena. Já foi descoberto isso, essa substância principal aqui, rincofilina, uma substância anti-cancerígena desse cipó unha de gato. Na realidade ele forma um cipó, ele é um arbusto, mas ele forma um cipó, e quando o cipó está grande, tira a entrecasca dele, que é a parte principal do chá ou preparado medicinal. Cipó unha de gato original. E quando você vai tomar água dele na selva, você pinga três gotas na língua e espera cinco minutos, porque alguém pode ser alérgico a esse antibiótico. Então tem que aguardar cinco minutos para ver a reação. Depois, beleza, pode tomar a água dele sem problema. É claro, você vai tomar muito, mas vai se imunizando contra as infecções. Tá bom. Bora lá. Tchau. 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 Tchau.